Bom, e a gente começa o programa de hoje mostrando pra você o convite que a gente fez pra digital influencer Raquel Nogueira. É, a gente chamou a Raquel pra conhecer um pouco mais sobre os atributos do Fiat Argo Tracking e conferir quais são os motivos que levam você, telespectador, a adquirir esse hatch com a pegada mais esportiva. Acompanhe a experiência a bordo do modelo que esbanja conforto, tecnologia e um excelente custo-benefício. Pessoal, hoje eu estou aqui na Gelta da Dom Avelar e a minha experiência vai ser aqui, ó, nesse carro maravilhoso que é o Fiat Argo Tracking. Eu ainda não conheço o carro, mas eu entrei e já fiquei apaixonada. Então, eu vou chamar uma pessoa que conhece um pouco sobre esse carro e vai me explicar todos os benefícios e características desse carro, que é o Aldo. E aí, gente? Tudo bem, Aldo? O Aldo, ele é gerente de atividade de atributos da Dom Avelar e vai me falar um pouco mais sobre esse carro. E uma ótima escolha. É um dos últimos lançamentos da Fiat Argo Tracking. É um carro que é sucesso em vendas, um carro que ganhou todos os prêmios possíveis. E os nossos clientes, ao adquirir, estão adorando a experiência de poder conduzir o Argo Tracking. Então, agora eu quero para ele fazer o que? Ele me convidava a dar uma volta. Quer fazer um test drive? Partiu, né? Demorou. Vamos, vamos, né? Tchau, tchau. Bem, você já teve o prazer de ver a direção elétrica. Você já viu que o desempenho do motor é fantástico, certo? Visibilidade do carro. Excelente. Dirigibilidade também sensacional. Os retrovisores amplos. Realmente. Não dá para ficar naquele ponto cego, nem dá para bater nas motos. E detalhe, você parou em uma manobra, você tem o seu retrovisor do lado direito com o sistema T2Dal, onde vai facilitar as suas manobras. Mostra. Quero ver, hein? Vamos ver juntos. E agora eu queria fazer aqui com o Aldo, assim, Aldo, em poucas palavras, eu quero que tu me fale cinco motivos para me convencer de levar para casa esse Fiat Argo Tracking. Bem, parte térmica, motorização, motor 1.3 Firefly, super econômico, certo? 2. Design, maravilhoso, inovador, único, certo? 3. Espaço interno, fantástico, visão maravilhosa. 4. Tecnologia embarcada, sistema de multimídia diferenciado, sistema de Bluetooth, configuração do celular, configuração do próprio carro em si, programação de revisões. 3 anos de garantia. E 5. É Fiat. Tudo bem, então eu acho que ele já ficou vencido, né gente? Vocês aí também? Então corram e façam o test drive e garantam o Fiat Argo Tracking de vocês. Agradecer aí a Raquel, digital influencer, que trouxe dicas importantes para você que estava na dúvida de adquirir um hatch premium. Está aí, Fiat Argo Tracking, uma versão mais esportiva, com vários itens exclusivos e uma lista completa de equipamentos que os diferenciam nesse segmento de hatch. Vale a pena você passar na concessionária de alta veículos, Teresina, Parnaíba, Caxias, também Sobral e Crateus. São as cidades que tem de alta veículos e a liderança em vendas dos melhores veículos. Vale a pena conferir e fazer um test drive.